Olá, a campanha de vacinação contra a poliomielite e outras doenças foi prorrogada até o dia 27 de novembro em todos os postos de saúde da cidade. O atendimento é de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Lembrando que para vacinar é preciso levar a caderneta de vacinação. E o DETRAN também prorrogou o calendário de licenciamento anual e o vencimento para todas as placas passou para o dia 30 de novembro. Então, se você precisa retirar o CRLV 2020, ainda tem mais um tempinho, hein? Outras informações no próximo Informe NF. Até já!